Olá pessoas incríveis da internet, hoje a gente vai falar da polêmica base da Virgília Fonseca, a base da We Pink, que custa 200 reais, e ela fala que é uma dermomake, é uma base líquida premium, com cobertura essencial, alta cobertura com acabamento soft matte, fala que é mais do que uma base de alta cobertura, o We Pink é resistente à água e possui ingredientes que hidratam, protegem e revigoram a sua pele. Aí aqui na composição a gente tem vitamina E, ácido hialurônico, niacinamida e escolano vegetal. A função do escolano vegetal é a hidratação. A niacinamida age como calmante porque ela é um anti-inflamatório e também vai fazer parte dessa barreira antipoluição. A barreira antipoluição é por causa dos silicones e a niacinamida ajuda também. Antioxidante é a vitamina E, o escolano e a niacinamida. Todos esses vão contribuir para a função de antioxidação. Hoje a gente vai destrinchar essa base, tudo. Vamos falar de fórmula, vamos falar de acabamento, de embalagem. Vou mostrar para vocês 16 outras bases nacionais comparadas à base da Virgínia e mais três internacionais que têm os claims parecidos com o da Virgínia e vocês vão entender por que eu vou mostrar. Mas isso é para depois. Se você quer ver logo alguma coisa, você clica aqui, que vai ter a timeline. Aí você pode ver o que te interessa porque os assuntos vão ser muito extensos. Vai ser um vídeo logo! Faço vídeo com menos de 70 minutos, a louca. Porra, Deus! A situação tá feia aqui, viu? Bom, agora que eu entrei nesse mundo de fazer cosméticos, eu sei que a base é um dos produtos que é mais difícil de desenvolver. Porque não só você tem que desenvolver uma fórmula incrível, você também tem que desenvolver os tons. E você tem que pensar também que a gente tem aqui no Brasil vários climas diferentes, né? Tem lugares como Brasília, que é super seco. Aí tem lugares que é muito molhado, tipo a cidade onde eu morava. Nossa, a umidade era altíssima. E além disso, a gente também tem uma população que é muito misturada. Então a gente vai ter pele oleosa, pele acneica, pele seca, pele... Enfim, um monte de tipos. Essas coisas tornam fazer base um dos trabalhos mais difíceis, honestamente. Mas, diferente do que a Virginia disse nos stories dela, eu vou provar pra vocês aqui hoje que existem sim bases nacionais que parecem importadas e que custam bem menos do que a dela. Vamos primeiro falar de uma claim bizarra, que é dermomaquiagem. Gente, vocês já ouviram isso em algum lugar? Bom, vamos falar primeiro do termo que se origina, que é dermocosméticos, né? Com certeza você já ouviu falar de dermocosméticos, ainda mais se você vai no dermatologista, né? Antes de falar mais nada, eu preciso ler pra vocês um trecho aqui da Anvisa que diz Os termos cosmeceúticos, neurocosméticos, dermocosméticos e outros similares não são contemplados na legislação sanitária vigente no Brasil. O termo reconhecido pela Anvisa é cosmético. Então tudo isso é cosmético. Ah, isso aqui tá falando que é dermocosmético? É cosmético. Dermomaquiagem é cosmético. Esses termos não existem. Dito isso, quando você vai lançar um produto, você precisa de uma aprovação na Anvisa. E aí podem ter três níveis de aprovação. Tem o grau 1, que são os produtos básicos, que eles não precisam ser testados em eficácia, porque eles não possuem tratamento. O tratamento é meio que supérfluo ali. Ele não vai fazer aquela diferença como faria se ele fosse de um grau 2, porque o grau 2 já exige estudo científico, exige a eficácia comprovada, um monte de tecnologia e tecnologia torna o desenvolvimento do produto muito caro. E aí você, depois de ter isso tudo, né, vai lá, passa pelo teste da Anvisa, comprova isso tudo, e aí o seu cosmético, né, ele vira de grau 2. Pra exemplificar pra vocês, as bases nacionais são todas grau 1. As bases internacionais, às vezes, vem do Brasil, é grau 1 também. Mas as bases, por exemplo, da Shiseido, que oferecem, tipo, um tratamento, uma tecnologia incrível, 150 anos de marca no mercado, e com muita tecnologia, muita coisa patenteada deles, eles têm base aqui no Brasil, que é grau 2. Então, que realmente ela vai fazer bem pra sua pele, tem a eficácia comprovada, e se você vai comprar, geralmente na página tem assim, os estudos científicos comprovaram que 93% das pessoas sentiram isso. Então, que foi feito um teste clínico mesmo, e comprovou que aquele cosmético, ele melhorou a pele, ou ele teve um efeito hidratante, ou ele teve um efeito de maciez. Isso é grau 2. O termo dermo, alguma coisa, é mais uma jogada de marketing pra fazer você pensar que aquele cosmético é melhor do que um outro cosmético. E tem o mito que os dermocosméticos agem em barreiras mais profundas da pele, por isso que eles são melhores. Mas não é tá taxado ali como um dermocosmético, ou um dermomaquiagem, que vai fazer esse produto realmente agir na sua pele, e ter um efeito benéfico. Na verdade, o que vai fazer agir, né, na sua pele, é o tamanho da molécula. Então, se a molécula, ela for de um tamanho certo, ela vai agir na sua pele. Se ela for muito grande, ela não vai conseguir penetrar na sua pele. Então, é só um ativo que tá ali na fórmula, e não por isso dele tá ali na fórmula, ele vai ter um efeito na sua pele. Ele vai ter, talvez, um efeito no sensorial, na duração da maquiagem, mas não necessariamente é um tratamento pra sua pele. Então, assim, esse termo dermocosmético, a dermomaquiagem, não influencia em nada, é apenas uma palavra que não significa nada, nem pra Anvisa, nem pra nada. E o que vai determinar a eficácia do produto na sua pele, é, na verdade, se ele é grau 1 ou grau 2. E a base da Virgínia é grau 1. Então, ela não tem qualquer comprovação científica de que ela vai agir na sua pele com efeito anti-idade, como ela disse, hidratando e rejuvenescendo. Isso não é comprovado que vai acontecer. A Anvisa não vê assim, não vê que vai ter algum benefício pra sua pele. Vê apenas como um cosmético. Agora, sobre a fórmula. Na caixinha, e até no site, tem a fórmula, que são essas letras quase legíveis aqui, mas tudo bem. Pelo menos tá aqui, tá em inglês e português. Lá fora, é comum a prática de colocar assim, ó, do ingrediente que tem a maior quantidade na fórmula, e aí aqui no final vai estar o ingrediente que tem a menor quantidade na fórmula. Essa não é uma regra no Brasil, mas muitas fábricas seguem essa regrinha. Então, quando você pega essa lista de cosméticos, muitas vezes vai estar certo. Vai estar tipo assim, os primeiros vão ser silicones, água, e os últimos vão ser os ativos que a gente realmente queria que tivesse na fórmula. No caso, essa base, ela foi fabricada por uma fábrica que é de muita confiança. Eles produzem produtos de altíssima qualidade. Ela é uma fórmula que ela foge dos padrões aqui do Brasil, por ela ter colocado niacinamida e esqualano. Então, ela tentou, com certeza, inovar nessa fórmula e fazer alguma coisa diferente, o que é muito legal. A fórmula é ok, é uma boa fórmula. Tipo, não tem ingredientes prejudiciais nem nada. Mas, mesmo tudo isso, não justifica o preço dela. Se ela estivesse cobrando R$99, eu acho que já estaria caro. Mas ela tá cobrando R$200, o que é, assim, é inaceitável pro mercado de beleza brasileiro. Se você tem R$200, você compra o importado, né? E vai ser nítido pra vocês, depois que a gente avaliar performance, formulação, análise da concorrência, que o preço, ele tá muito longe de ser compatível com o mercado brasileiro. Tem uma outra coisa também, é que essa base, ela é uma base de altíssima cobertura. Ela cobre muita coisa. Eu já usei, eu sei. Tipo, vocês não precisam usar corretivo nem pó. Ela vai cobrir tudo e vai se assentar. Mas ela só tem 15 tons. E se a gente for comparar com, por exemplo, a Bruna Tavares, a base dela de alta cobertura tem 30, que é o dobro. Então, eu também acho que ela lançou com poucos tons. E aí, quem sofre são sempre os tons mais escuros, né? Que não tem a base. Vamos falar sobre a fórmula, então. Aqui, a gente tem a lista de ingredientes. Que há. Então, a gente sabe o que foi usado. Mas a gente não sabe a quantidade daquilo que foi usado. Só quem vai saber isso é a pessoa que fez a fórmula. Porque se botasse aqui a quantidade de tudo, aí as outras marcas iam pegar, copiar isso aqui e pronto. Então, tipo, é necessário colocar o que você usou, mas você não precisa especificar a quantidade que você usou. Aí tem aquela regrinha que eu falei pra vocês, né? Que geralmente, lá fora, é uma regra. Aqui no Brasil, algumas empresas seguem, outras não. Que esteja do maior concentração aqui, ó. E aí, no final, a menor concentração. E se você reparar, os últimos ativos são niacinamida e squalano. Eu não acho coincidência, sabe? Tipo, enfim. Bom, aqui eu vou ler uma parte, mais ou menos, pra vocês. Porque a gente reuniu nossos químicos e todas analisaram a fórmula. E a gente chegou a algumas conclusões sobre a fórmula que eu gostaria de compartilhar pra vocês. Não são real... É, assim, tipo, eu não tô aqui pra falar mal da base dela. Eu tô aqui pra expor a verdade, sabe? Por exemplo, eu vou falar, ah, tem muito emulsificante. Isso não é uma coisa ruim. Então, é só pra vocês terem noção do que cada coisa vai fazer na sua fórmula. Essa é uma fórmula que contém muito emulsificante. Emulsificante é um agente responsável por conectar dois opostos. Por exemplo, você tem água e você tem óleo. Eles não se conectam. Mas aí, se você botar, tipo, sabão, aí tudo vai virar uma coisa só. Então, eles têm mais ou menos esse efeito. Os emulsificantes, eles vão trazer estabilidade pra fórmula. E também vão ajudar na coisa da viscosidade na pele. E aí, quando você pega um monte de emulsificante diferente, fica uma coisa boa. Porque você consegue usar um pouquinho do emulsificante mais caro. E você consegue usar mais dos mais baratos. Então, você consegue fazer uma mistura ali pra baratear a fórmula. A gente olhando a fórmula viu que tinha muito emulsificante com emulsificante. Isso provavelmente quer dizer que a fórmula não tava dando certo. E eles foram adicionando emulsificante. O que é razoável porque ela tentou trazer uma coisa inovadora pro mercado. Então, ela precisou misturar, ver como ficou a fórmula. Estabilizar, emulsificar de novo. Então, isso é super natural. Aí, vamos falar sobre os modificadores sensoriais. Eles são agentes usados pra melhorar a experiência no toque do produto. Além dos próprios silicones, a formulação da Virginia consta com muitos modificadores sensoriais. Entre eles, o nylon 12, que é um ativo que é caro. Aí, tem o Aluminum Starch Ocentos... Que vai estar escrito aqui embaixo, que não sei pronunciar. Que, combinado com o nylon 12, ele pode agir como um... Meio que como um diluidor, assim. Então, você pode usar menos nylon 12 e mais desse... E aí, a coisa fica emulsificada legal. E ela também tem muita silica, que proporciona aquele toque acetinado mesmo. Então, tem alguns agentes nessa fórmula que a gente não sabe por que eles foram ali adicionados. Provavelmente, não foi pra deixar a pele mate, né? Foi pra fazer alguma outra coisa pela fórmula. Mas eles acabam ajudando nisso. Em deixar a pele mate, como o óxido de zinco, o magnésio, o estearato e o palmitato. A escolha de associar diversos modificadores sensoriais é trazer o efeito mate seco, Aveludado, aquela seda. E isso com um custo baixo. Ou seja, aqui você vai adicionar vários. E aí, você pode adicionar menos do mais caro e mais do mais barato. E misturar aquilo tudo e virar um bolo só. A única coisa que precisa prestar atenção é que, quando você mistura esse tipo de molécula, né? Os sensoriais. Eles podem criar o efeito ótico de redução dos poros, de redução de linhas finas, né? Que é o efeito que você passa a base e você vê. Não é o efeito de skincare. É o efeito ótico mesmo. Mas, se eles não tiverem ajustados certinhos, eles fazem o oposto. Aí, eles vão acentuar linhas finas, acentuar poros. E, além disso, esses modificadores, eles também fazem a base secar mais rápido. Essa é uma base que seca bem rápido, viu? Não é assim, é rápido, absurdo, mas é assim. Você passa aqui, passa aqui, passa aqui e começa a espalhar. Porque, se você der bobeira, ela vai secar. E ela é uma base que fixa. Então, depois que ela tá, assim, num lugar, é difícil você conseguir esfumar aquela parte ali. A não ser que você adicione um pouco mais de base e aí você consegue mexer nela. Mas aí, você precisa adicionar a base. Isso acontece, provavelmente, porque a base tem tantas moléculas hidratantes aí que ela consegue derreter a base de baixo e virar uma coisa só. Isso é uma coisa que nem toda base faz, né? Mas ela tem esse diferencial e é uma coisa boa. Porque, às vezes, a gente faz a maquiagem e aí vê que, ah, faltou aqui. E aí, se a base, ela não aceita essa camada, essa segunda camada, né? Essa derrete a primeira pra aplicar a segunda, aí você vai ficar com um buraco na maquiagem e vai ter que tirar tudo e fazer de novo. Então, isso é uma coisa muito boa na base dela. É importante mencionar que o efeito mate dessa base, ela não prejudica a hidratação e também não prejudica a permeação dos ativos. Se tiver no tamanho certo a molécula, vai agir na sua pele. Mas a percepção aqui pode ser alterada. Então, a percepção, a visão, a ótica é diferente do que vai ser levado pra sua pele. Ela também usa pigmentos tratados na fórmula dela. Mas o que é isso? Bom, a gente tem os pigmentos, pensa aí no wash. É aquela cor e a molécula grande, enorme. E aí, por causa desses pigmentos que estão, tipo, sem moldar, a gente acaba tendo fórmulas mais grossas, mas eles são mais baratos. A Virginia colocou pigmentos tratados nas bases dela. Não sei se em todas elas, mas pelo menos em algumas consta. E aí, tecnicamente, o pigmento é disperso e adicionado na preparação. Então, os pigmentos tratados são pigmentos estabilizados. Então, eles geralmente têm silicones ali pra estabilizar. Que vão garantir a facilidade na preparação. Vai garantir a estabilidade da fórmula. Além de não deixar a base abrir, sabe? O pigmento abrir. Ele também reduz aquela sensação da pele oxidar. Que é, na verdade, quando você passa a base, aí parece que quando ela vai secando, ela vai escurecendo. Então, os pigmentos tratados também ajudam a não deixar isso acontecer. E também facilita na hora de você aplicar e ter uma cobertura muito alta. Pigmentos tratados são tecnologia. Isso, com certeza, impacta no custo. E tem um custo mais elevado do que outras bases que usam pigmentos puros, né? E aí, nós temos os ativos em destaque aqui, ó. Tem ácido alurônico, niacinamida, vitamina E e esqualano. A vitamina E, ela aparece como acetato de tocoferol. Embora ela tenha um apelo antioxidante pra pele, ela também é um ativo pra fórmula. Pra fórmula ficar estabilizada e pra fórmula não oxidar. Geralmente, utiliza-se vitamina E porque a outra alternativa, que seria o metabisulfito de sódio, é um ativo que geralmente causa sensibilidade na pele. Então, a maioria das bases usa vitamina E e aí tem esse apelo antioxidante, tanto pra fórmula quanto pra sua pele. O ácido alurônico, ele tem um poder preenchedor e ele tem um fator anti-envelhecimento, sim, se a molécula estiver no tom certo. Isso é muito importante. E ele também ajuda a segurar as moléculas de água pra garantir que a sua pele vai ser hidratada o dia todo, sabe? Ele meio que deixa a molécula de água e fala não vai embora, não, fica aqui, sabe? Não evapora, fica comigo. Mas no mercado de base nacional, todo mundo põe ácido alurônico na fórmula, porque é um ativo bastante comum. E eu acredito que se o ácido alurônico dela fosse especial, ela ia promover de uma forma diferente, né? Ácido superbialurônico ou molécula não sei o quê, de forma que outras empresas promovem o ácido alurônico... de outras formas que as empresas promovem o ácido alurônico, que é um ácido especial e ele vai penetrar na sua pele. Então eu acho que nessa fórmula aqui, ela usou o ácido alurônico pra ter essa claim, mas ele não necessariamente ajuda na hidratação, mesmo porque não foi isso que eu senti quando eu usei a base dela. Eu não acho que usou, que ajudou na hidratação em nada. Ela também colocou niacinamida, que ajuda um pouco na hidratação, e ele tem um efeito que é de uniformizar o tom da pele, né? Tipo, clarear as manchas. E a gente tem o escolano. O escolano costumava ser extraído do fígado do tubarão, eu acho. Era de alguma coisa do tubarão. E aí, agora, eles conseguem produzir o escolano vegetal. O escolano vegetal é um dos meus ativos favoritos. Eu sou apaixonada, tipo, eu uso sempre. E ele serve pra tudo, porque nosso corpo produz escolano. A partir dos 20 anos, a gente começa a diminuir a produção de escolano. Mas como o nosso corpo já produz, e é um ativo que o nosso corpo reconhece, então ele, quando vê o escolano, ele fala assim, opa, vem cá, pode entrar, fica à vontade, porque a gente já se conhece. Então, ele promove hidratação na pele, e ele também faz umas resinas, que criam uma barreira da pele. Então, o escolano aí, eu acho que entra na categoria que ela botou ali, a antipoluição, porque ele realmente forma uma barreira, e protege sua pele. Ele é maravilhoso, eu amo. Escolano, te amo. Saiba disso. Por amar tanto o escolano, eu conheço bases com o escolano na fórmula. E o escolano é um óleo, ele é muito hidratante. Eu não consigo ver nessa base da Virginia, uma grande quantidade de escolano sendo usada, porque a base é extremamente seca. Ela tem um viço, sim, fica bonita na hora que você aplica, tem um viço bem bonito, mas eu não acho que isso é por causa do escolano. Então, eu acho que eles adicionaram em pequena quantidade, pra ter esse clen do escolano e tal. Mas, depois eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho duas bases aqui, que tem escolano. E vocês vão ver que o sensorial, a visão da base, é completamente diferente da base da Virginia. Não dá nem pra comparar uma com a outra, porque elas não se comparam. Então, as bases que realmente tem escolano, elas são bases mais hidratantes, de cobertura média. E a dela é o oposto disso, né? É uma base mais seca, de cobertura maior. Então, eu acho que não tem muito escolano nessa forma. E aí, tem uma outra coisa. Geralmente, os ativos possuem, assim, uma faixa de uso. É uma faixa de eficácia pra garantir ali a estabilidade. De 1 a 4% da fórmula que pode ter ali. Por exemplo, Ah, vou botar oito esqualano. Então, essa fórmula de 100%, eu posso pôr de 1 a 4% pra deixar a fórmula estabilizada e usar o ativo. É muito comum na indústria que use sempre o mínimo. Que aí, a fórmula fica mais estável e você ainda tem esse claim aí. Nossa, eu tô abrindo todos os segredos. Alguém me para. Mas, assim, ó. A minha dermatologista, assim, fala pra mim. Eu fico procurando protetor com benefício de hidratação, base com protetor. E ela sempre me diz o seguinte. Base com skincare tem tão pouco componente de skincare na quantidade ali e as moléculas não são apropriadas pra absorver na pele que isso nem deve ser considerado. Então, se você quer um protetor, procura o protetor. Quer um protetor com cor? Procura um protetor com cor. Se quer uma base, você procura uma base. E aí, o que você faz? Você pega o resto do dinheiro e investe em serums e cuidados com a pele. E eu vou dar dois exemplos aqui de serums e cuidados com a pele que valem muito a pena se você estiver atrás da niacinamida e do squalano. Então, ó. Tem o serum de niacinamida da Principia que custa R$50. Eu uso muito Principia. Eu gosto muito. E também tem o squalano da Salve que é um óleo hidratante que custa R$89. Esse óleo é maravilhoso. Uma delícia. Então, assim, se você tá atrás de uma coisa ou outra, compra o skincare e não fica achando que a base vai melhorar o aspecto da sua pele porque não é a base que vai tratar a sua pele. O que vai tratar a sua pele é o skincare. A dermo maquiagem também não vai tratar a sua pele porque isso não existe. Bom, terminamos a fórmula. Ativos. Vou mostrar a base pra vocês? Não. Vamos falar sobre o posicionamento da marca dela, né? Então, eu tenho uma marca. Eu escolhi posicionar a minha marca de uma maneira. e ela tá tentando encaixar a base dela num mercado super premium nacional. A minha amiga Carla, no trabalho, fez um excelente vídeo no TikTok de por que que essa base ela não pode ser considerada premium nem super premium porque a embalagem dela não remete. Aqui no Brasil, a gente considera assim Hair Beauty, Kylie Cosmetics como marca de luxo. Mas não é bem assim. Hair Beauty e coisa são marcas ok, normais. Lá fora, em questão de preço. As marcas baratinhas vão estar nas farmácias dos Estados Unidos. Fenty, Hair Beauty que vão estar como marcas ok, bem posicionadas tipo Bruna Tavares, entendeu? E aí você vai ter as marcas de luxo que são Lancome, Salohan, Louboutin. Essas são marcas de luxo. Então, se você for pensar nas marcas de luxo, então tem aquele negócio de dourado, com cores neutras. Então não tem nada a ver. Assim, olhando, você não posiciona esse produto como luxo, sabe? E se eu botar ela perto de outros produtos que tem preço similar, eu vou botar porque eu quero mostrar. Tá louca. Ó, por exemplo, tá aqui a base da Mayana. Aí a gente tem a base do Boticário, ó. Aqui, ó. Aí a gente tem, por exemplo, a base da LF Beauty que apesar de não ser vidro, é um plástico bem bonito. Eu acho que poderia ser uma marca de luxo. O do Boticário é de vidro. A Mayana também. E a da Mayana é super chique, né? Porque, tipo assim, se eu olho isso aqui, você já tem uma outra impressão. Tem também a da Cal Beauty que é uma base profissional, assim, super difícil de usar. Mas quem usa, nossa, essa base faz milagre. Então, tipo assim, se eu mostro pra vocês, ó, é luxo, escolhe uma. Qual que você escolhe? Aí se eu mostro pra vocês assim, ó, é luxo. O que que você escolhe? Aí eu mostro pra vocês assim, ó. Ó, é luxo. Qual que é? A da Mayana. Ó. Entendeu? Então a embalagem não conversa com a linguagem que ela tá tentando passar. Aquelas pra ficar na dúvida, né? E levantar polêmica. Ó, é luxo. Qual das duas que é? KKK. Parei. Enfim, eu vou deixar o vídeo da Carla aqui. A Carla tá com o TikTok muito incrível. Ela manja muito de empresa. Eu já trabalhei com ela anos e anos atrás, quando ela fazia desenvolvimento de produto pra Avon. Ela é um crânio. Então sigam ela. Ela vai trazer muitos insights incríveis sobre essa marca e outras marcas, enfim, e outras coisas. E aí a gente tem assim, tem três coisas que você pode lançar a sua marca aí. Você pode oferecer mais por menos. Então você vai estar oferecendo aí um produto com uma qualidade muito alta por um preço que é muito baixo. Às vezes algumas marcas fazem isso por causa de posicionamento mesmo. Tipo, ah, vou lançar uma paleta que tem muita coisa cara, não vou ter lucro, mas vai ser bom pra minha marca. Aí a marca lança uma coisa que é mais por menos dinheiro. A gente também pode oferecer o mesmo pelo mesmo, que é o que a maioria das marcas brasileiras de beauty faz. Elas oferecem, né, uma fórmula boa com ativos bons por um preço justo. Então você tá deixando a coisa nivelada, tá cobrando um preço justo e aí você tá fazendo o mesmo pelo mesmo, né? Você tá fazendo uma boa troca. No caso da We Pink, ela tá oferecendo menos produto, menos qualidade por mais dinheiro. Então você tem que pagar mais pra ter um produto de uma qualidade que não vale o preço. No caso da We Pink, ela custa R$199,00. E aí pelos atributos, pela embalagem, pelo que ela oferece, ela seria ali categorizada em bases como da Bruna Tavares, da Boca Rosa, da Mari Maria, da Francine. Só que o valor dela tá 230% mais caro do que essas bases que são conceituadas no mercado. Então é um produto que tá muito caro. E a We Pink, ela usa muito essa jogada assim. Ela lança o produto, 200 reais. Aí daqui a pouco tem desconto 50%. Depois tem desconto 70%. Compre uma base e leve 12. E a prova disso é que assim, no dia de lançamento dava 200 reais só a base. E aí agora, já mudou. No dia de hoje, ela já lançou um kit lá que é a base mais dois produtos por 200. Esse kit promocional é a prova de que a base dela não vale o quanto ela tá cobrando. Vale menos. Porque se ela consegue te entregar a base pelo mesmo preço mais dois produtos, alguma coisa tá errado. E isso é um posicionamento que leva o consumidor a pensar que ele tá burro. Porque ó, se eu tivesse comprado a base no dia do lançamento que eu comprei e aí agora, menos de uma semana depois, já tá mais barata a base. Eu me sinto uma trouxa. Tipo assim, eu fico pensando, eu vou devolver esse produto porque aí eu recebo o meu dinheiro de volta e compro de novo a base mais dois produtos. Sabe? Não faz sentido. E ela também abordou uma estratégia de marketing que eu achei muito agressiva. Que é dizer, a minha faz o que as outras não fazem. Finalmente, uma base nacional com qualidade de importada. Onde ela tá enaltecendo o produto dela e desmerecendo os outros no mercado. Isso sendo que a gente sabe que tem influencer e eu tô falando da Bruna Tavares, tá? Tem influencer aí, Bruna Tavares, que mudou o mercado de maquiagem nacional. Mudou. Tipo assim, elevou tudo. É muito injusto a gente desmerecer um produto de uma pessoa que trabalha tantos anos nesse negócio e formula tudo com tanto cuidado e carinho e aí falar que não é bom. Sabe? Tipo, não é legal. E ela também tá anunciando nos stories dela que essa base é uma dermomake, gente. É muito mais que maquiagem que vai cuidar da sua pele, que tem efeito quantidade, que ela tem várias claims, né, que ela faz que são, na verdade, meio que propagandas enganosas, porque não tem nenhum estudo provando que a base faz isso. Aliás, se tiver, me mostrem, mas eu não achei nenhum estudo comprovando que a base tem skincare mesmo. O skincare que ela botou aqui é suficiente pra manter uma pele mais hidratada ao longo do uso, sabe? E tem uma outra coisa assim, ó. A Virginia, ela tem um alcance absurdo, mas ela quase nunca fala de maquiagem. Então, às vezes, ela aparece usando pouca coisa, ela usa muito filtro no Instagram, então a gente não sabe como é a pele dela no real, assim, no 4K, sabe? Não sabe cadê os poros dela. Aí, ela pega e lança uma base caríssima pra eu meter no mundo. Você confia? Você compra! Eu geralmente confio em pessoas que eu sei que estudaram pra caramba pra tal editão, que testaram tudo que é base antes de lançar uma, ou então em empresas como a XS, que tá 150 anos, no mercado. Você sabe que não é à toa. Não é uma empresa que tá há um ou dois anos no mercado ou que acabou de ser lançada. Então, tem essa questão de você confiar ou não na pessoa que tá lançando aquele produto. Eu penso assim, ó. Imagina só, eu vou lançar um curso de finanças. Nunca falei sobre finanças no meu canal, não sei sobre como gastar mais dinheiro. Não tenho nenhum curso, nenhum estudo, nenhum embasamento nisso. E aí eu vou, pego, lanço um curso de finanças 230% mais caro do que os outros cursos conceituados no Brasil. E aí eu pergunto, você compraria? Bom, vamos ao que todo mundo tá esperando que é a resenha da base. Agora que a gente já detonou tudo, a louca, não. Mas assim, foi sincero. Tudo que eu falei é porque eu falei sinceramente mesmo. Eu já usei essa base, eu sei que ela tá escura pra mim, mas esse não é o problema. Mesmo porque nos testes assim, quando a base tá escura, não é ruim. É ruim só quando a base tá clara, que aí fica estranho. Gente, essa é a minha pele. Eu tenho 36 anos, eu sempre cuidei muito bem da minha pele. Eu sei que tem muita gente que fala que qualquer coisa vai ficar feia em mim porque eu sou muito feia. Obrigado. Na verdade, não obrigada, não. Obrigado sim. Fã do ***, ser feia não é ruim. Mas, vocês não podem negar que eu faço isso há 16 anos. Tipo, eu faço resenha de produto há 16 anos. Eu já deixei tudo quanto é produto. Você pode imaginar tudo quanto é base. E eu vou lá na China, na Coreia, compro todas as bases de fora, porque eu quero achar tudo o melhor. Então, tipo assim, você pode me achar feia, você pode não gostar de mim, mas o que você não pode fazer é duvidar da minha capacidade de profissional. Porque aí, né, são 16 anos de carreira. Arrasando, falando mal da Ruby Rose, ia louca. Bom, eu já sei que essa base, ela é um pouco problemática com hidratação. Aqui, eu tô hidratada, base. Tipo assim, uma hidratação que eu faço antes de todo o vídeo. Como eu percebi que ela é uma base que é muito seca, eu vou tentar uma preparação diferente desse lado do rosto. Eu vou usar o creme de La Creme, que é esse aqui, que é da Embriolisse, que é um creme que ele é muito potente. Então assim, ó, ele é a base d'água, tá? Ah, a base d'água? Agora eu esqueci. Mas eu acho que é a base d'água. Tá escrito em francês. Gené parlez, francês. tudo tá bom. E aí, ó, o que eu gosto de fazer com ele? Eu gosto de fazer uma camada espessa e deixar a pele absorver. Quando eu sei que eu vou ficar muito tempo fora ou que eu vou usar uma base mais sequinha porque eu quero mais duração, eu faço isso aqui. Só que isso aqui é um trucão. Bom, vou deixar aí a pele absorver. Enquanto isso, acho que a gente pode ir aplicando a base do outro lado, né? Até pra vocês verem em questão de cobertura. Ah, tem um negócio que é legal de fazer, quer ver? As meninas fazem assim, ó, pega tipo uma fita, coloca aqui, aí aplica a base. Ah, tem outro problema aqui. A embalagem é muito, muito, muito problemática. Olha só. Socorro! E, ó, duro, faz até barulho. Tá vendo, ó? a tela fechar totalmente. E ela tá com a rosca queimada, ó, como tá torto. Quando você abre ela, dá pra ver que o plástico, ele tá queimando. É que tá sujo de base, peraí. Ó, tá vendo? Como tá queimando em volta do plástico, porque ele não fecha direito. E, ah, e tem outro problema que é esse bico aqui, ó. Esse bico aqui, por a base ser muito espessa, às vezes ele sai, aí explode, sabe? Essa base aqui foi inspirada nessa aqui da NARS, ó. Igualzinho. Tá vendo? Provavelmente ela importou da China, porque a China faz muito isso, cópia de algum produto, alguma embalagem famosa e vende pras marcas. O que tá tudo bem, é só um ponto mesmo. Mas, assim, ó, essa embalagem da NARS, ela suja muito aqui, ó. Tá sempre cagada. Isso aqui vai acontecer com o da Virgínia, sim, porque, é... já tá acontecendo, né? Tipo, eu tive que limpar pra mostrar pra vocês, tava um pouquinho sujo. Mas, assim, é isso. Eu tenho essa questão da embalagem. Não é porque a embalagem é feia, é aqui, ó. Ó, vou fazer a CMR. Tô fechando a embalagem, ó. Agora eu vou abrir. Deu pra ouvir como tá? Tipo, assim, o plástico não tá encaixando um no outro. E eu sei que se tem uma embalagem com problema, ela vai cair na minha mão. Já sei, eu sei. Pode ser que essa seja a única embalagem que tá acontecendo isso. Mas vocês já sabem, né? É aqui que cai. Eu passei mais ou menos a quantidade que eu vejo a Virginia colocar. Ela coloca uma faixa mais grossa na testa e aqui uma faixa grossa também, ó. Aqui a gente tá com a hidratação normal. Eu vou espalhar a base. Ela realmente dá muita cobertura. E eu acho que ela fica muito bonita assim que você passa. deixa eu ver se eu passei nos piercings. Se tá tudo ok. Aí vamos ver a cobertura, ó. Aí tira o durex aqui, ó. Pra gente ver a cobertura. Legal, né? Sempre quis fazer isso. Agora eu já fiz. Eu tinha que entrar num táxi e falar, siga aquele carro. Aí tá vendo, ó. Ela deixou eu mexer na base aqui. Porque a base que eu adicionei emulsificou a de baixo e aí consegui mexer nela. Então ela está assim. Eu vou voltar em 10 minutos que aí vai dar tempo desse creme absorver e dessa base secar pra gente conversar sobre isso. Bom, ó. Passaram-se 10 minutos e dá pra ver que a aparência da base mudou bastante. Vamos de zoom. Ela acabou acumulando em algumas áreas mais secas, né? Ela também ficou nas linhas finas. Isso geralmente não é um problema que eu tenho, né? Tipo, de marcar assim. E aqui, ó. E aí todo aquele glow, aquele vício sumiu e ela ficou pau! Aqui. Agora eu vou passar desse lado aqui que eu passei aquele hidratante poderoso que eu acho que é a salvação. A louca. Pode não ser, mas pode ser. Aí tá vindo uma cobertura mais baixa, ó. Tá vendo? Porque eu tô com o hidratante potente por baixo. Daí, ó. Lembra do que eu falei aqui? Aqui ela deixa eu até entrar de novo na base se eu precisar corrigir alguma coisa. Com a base eu consigo. Tipo, sem a base ela fica seca. Não dá. Ó. Ó. Daí, assim, porque eu acho que tá hidratada ela tá mais difícil de espalhar também sem marcar. Eu vou passar um pouquinho mais no centro da face pra ver se ela me dá um pouquinho mais de cobertura aqui pra igualar o resto. E aí a gente tá vendo que ela aceita uma segunda camada também e ela constrói. Então se você tiver tipo, ah, diluiu ela, passou bastante hidratante, quiser mais cobertura, dá pra usar ela como um corretivo. Daí ela tá assim aplicada, ó. Veja a diferença, tipo, do lado que tá recém aplicado pro lado que já passou 10 minutos. Daí agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esperar 10 minutos com esse lado pra gente ver ela seca dos dois lados e ver se essa preparação de pele mais, é... pesada adianta. Tchau. Bom, Clã, esse é o resultado. Aqui com hidratação normal e aqui com a super hidratação que eu faço. Eu não achei que mudou tanta coisa assim. Nossa, ficou muito ruim aqui, ó, porque ressecou, entrou nas linhas finas e eu achei que acentuou os poros. Mas pelo menos aqui não acumulou aqui. O que vocês acham? Eu não sei o que eu acho. Aqui onde ficou ressecado nesse olho aqui não ficou tanto, né, por causa da hidratação. a testa. Aqui tá pior. Ai, gente, essa base não é boa não, gente. Eu sei que ela promete muito, assim, mas na minha pele... Bom, vamos lá. Ela tem uma cobertura muito alta, não é preciso corretivo e nem assentar ela com pó, ela já se vira sozinha aqui, ela fica mate sozinha. Eu achei que quando você aplica ela, ela fica muito bonita na pele, mas aí, depois de um tempo, ela fica bem ressecada, sabe? Eu não costumo ter, tipo, tanta textura assim com base. Vocês vão ver nos outros testes. As outras bases geralmente não me deixam assim com essa textura, com essa aparência na pele. Tem uma coisa que se você olhar mesmo nas fotos do site, as próprias fotos promocionais, quando você dá zoom você percebe que também ficou ressecado na foto dos modelos, nas fotos que foram postadas. Eu tenho a impressão que ela é uma base que ela cola na pele mesmo, sabe? Pra não sair. E aí, conforme você vai se movimentando e fazendo expressões, ela meio que expande e na hora que ela volta ela marca linhas finas, sabe? Mas além disso, ela também marca poros e texturas, por exemplo, de acne. Essa é uma base que ela tem muita resina, né? Pra deixar à prova d'água, pra ter essa aparência, tipo, que não vai sair nunca. Pra mostrar o resultado que essa base teve em mim, aqui é outra base, desconsidera. Mas aqui é a base da We Pink. Eu achei que ela tá muito ressecada ainda, tipo, mesmo com os olhos naturais da minha pele saindo, ela não volta. E teve uma coisa que, assim, eu achei que essa base ia ser de longa duração e tal. Mas durante os testes eu encostava na pele e saía um pouquinho. Não sei se vai dar pra ver a marca do dedo aí, mas às vezes quando você puxa e marca, ela move. Tá vendo? Aqui, tipo assim, se você toca nela a duração não é tão alta assim. Eu vou fazer um teste aqui, só que é um teste padrão, que é o de transferência, né? Peraí. Transferiu um pouquinho só, quase nada. E aí com água. Tomo um banho de chuva. Tá vendo que dá pra ver que ela realmente é a prova d'água porque as bolhas, as coisinhas, elas se formam, ó. Se eu colocar mais água ela vai escorrer. Ó, tá vendo? Então ela realmente é a prova d'água. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... Tipo assim, não tá no papel. Ela só escorregou toda pra baixo. Eu tô chocada, eu achei que... Eu não tava esperando isso. Pra mim não ia acontecer nada, porque ela era a prova d'água. Deixa eu ver com o dedo. Ih... Isso é uma coisa que é meio boa e ruim. É tipo assim, uma espada de dois... De dois gumes. É ótimo porque faz a pele durar mais, mas é ruim porque você precisa demaquilar ela corretamente. Essa não é uma base que vai sair só com água micelar. Você vai realmente ter que usar um produto em óleo pra quebrar essas resinas e conseguir remover completamente. Então eu aconselho que se você comprou essa base e tá usando, na hora de remover a maquiagem, usa um produto que tem alguma coisa de óleo, sabe? Um demaquilante a óleo, essas pastinhas. Ou então os produtos coreanos, né? Que quando você emulsiona, ele vira um óleo e depois você remove com um sabonete apropriado. Esse é o jeito certo de tirar essa base. Ela tem uma coisa nela que é muito ruim, que é o cheiro. Ela tem cheiro de desinfetante hospitalar. Sabe... Não sei se vocês já fizeram cirurgia, mas é o cheiro. Quando você acorda da cirurgia, aí tem um gosto na sua boca. É exatamente esse cheiro que essa base tem. Eu acho que eles poderiam ter colocado aqui alguma fragrância pra mascarar esse cheiro, porque o cheiro é muito ruim. Você não sente depois que você aplica, mas se você for cheirar a base, tipo, ah, passar aqui, fazer assim, o cheiro é bem ruim. Essa base, ela tem um pouco mais de quantidade do que as outras bases do mercado. A maioria das bases do mercado tem 35, 40 ml e essa daqui tem 45. Por ela ser espessa também, você não precisa de tanta quantidade assim pra fazer a sua pele. Então, ela é uma base que vai render muito. Mas, tipo assim, render muito pra mim e me dar essa pele, eu não gostaria. Então, essa foi uma base que eu realmente não gostei. Eu queria muito que vocês entendessem o meu ponto como influenciadora há 16 anos. Eu faço resenha de produto há 16 anos. Então, tipo assim, eu não tô vindo aqui falar pra vocês que a base não é legal porque eu não gosto da Virginia ou alguma coisa assim. Eu só acho que não funciona pra minha pele mesmo. Talvez pra quem tem uma pele oleosa, realmente ela vai hidratando durante o dia e não sai nunca. Mas, pro meu caso, que já é uma pele que tem mais experiência, louca, que já tem, né, 30 a mais, ela é uma base que marca muito e que me envelhece. Tipo assim, geralmente, quando eu uso as minhas bases, eu me sinto, ai, 25, tá? Tudo bem, gostosona. Aqui eu tô me sentindo 40 e poucos. Acabada. Então, assim, eu não gostei mesmo, gente. Não tem como. Mas, pra vocês entenderem o meu ponto de vista de pessoa que testa base de 16 anos, eu vou mostrar pra vocês 16 bases nacionais contra essa daqui e 3 bases gringas contra essa daqui. Se eu tivesse os 200 reais, eu não compraria essa base. Eu compraria uma importada. Mas, assim, vou mostrar lado a lado pra vocês verem o que que eu tô falando e entenderem também, porque isso é muito importante. Bom, aqui a gente tem a base da Ruby Rose. Ela disfarça imperfeições, tem um acabamento mate natural e auxilia no controle de oleosidade. Eu gosto bastante dessa base. Eu só acho que se não remover ela direitinho, ela pode dar espinha sim. Agora, temos uma baratinha da Ruby Rose que todo mundo conhece, que é a base líquida de longa duração Stay Fix. Ela tem ácido alurônico, vitamina E, alta cobertura e efeito mate. Mas, vocês podem ver que o mate dela não fica nem tão mate assim com a preparação de pele que eu faço pra todas as bases aqui. Então, a da Virginia realmente é muito mais seca do que todas as bases que eu vi aí. Seguindo, vamos pra base líquida ultra cobertura da Dylose. Ela é sequinha e confortável. Eu gosto bastante dela. Ela permite a construção de camadas. Tem ácido alurônico e tem FPS 15. Eu amo essa base. Gosto muito dela e acho que ela merecia ser enaltecida mais do que ela é porque ela é uma base excelente. E ela é bem seca também. Seguimos pra base da Melu da Ruby Rose. Ela tem um acabamento semi-mate, uma cobertura média. Ela tem aloe vera e panthenol e ela mantém a hidratação da pele. Eu testei essa base recentemente no meu canal. fiz uma maquiagem linda e eu gosto muito dessa base. Eu gosto muito dessa base. Eu não achei que eu fosse me apaixonar pela essa base da Melu mas eu me apaixonei. Ela é linda, mantém o vício, não marca linhas finas, linhas de expressão, nada. Ela é muito boa. Mari Maria Makeup é a base Cover Up. Ela é aveludado e deixa a pele bem uniforme, não craquela, é resistente à água e ao suor. Ela não acumula nos poros e tem uma secagem super rápida. Eu amo essa base também. Essa base é agora que mudou a embalagem e ficou assim. Eu achei ela super lindinha. É uma base até que tem um loguinho aqui, né? Isso é uma coisa que encarece o produto. Mas mesmo assim ela conseguiu trazer essa base a R$39,90. Eu acho que essa base vale muito a pena. Parabéns, a Mari Maria. Temos a base Real Filter da Francine El que tem ácido hialurônico, vitamina E, controla a oleosidade e é resistente à água. Ela é vegana, não tem parabéns, é maravilhosa, não tem glúten. É uma base também que fica muito bonita, ela puxa mais para o lado do sequinho. Ela parece com essa base da Virginia, mas ela não tem esses problemas que a base da Virginia tem, por exemplo, de acumular nas linhas finas. Então também gosto bastante dessa base da Fran. A seguir tem uma base da Avon que é a Serum. Eu gosto demais dessa base. Ela é muito boa, tem vitamina E, ácido tipiropa, tem glicerina e microsferas de silica. Ela deixa a base a pele uma seda. Ela não tem alta cobertura, tem FPS 30 e ela continua na sua pele, tem a promessa de durar até 72 horas. É muito tempo para uma base assim. E tipo, ela é linda. É uma cobertura média para o dia a dia. Eu também amo essa base. Na verdade, eu só coloquei aqui bases que eu gosto, tá? Não botei bases que eu não gosto, então eu vou amar todas. E aí, a seguir tem a Power Stay da Avon também. 24 horas sem sair do lugar. Essa é mais sequinha do que a outra. Ela disfarça olheiras, marcas na pele, marcas avermelhadas, disfarça o negócio todo. Não é comedogênico, ela é super confortável, real, ela é a prova d'água. Não transfere e resiste ao calor e ao suor. Isso é uma coisa muito legal, porque, tipo assim, a gente já faz o teste, joga água na cara e aí a base resiste à água. Mas no dia a dia é diferente. A gente vai ter o suor e outros óleos que vão quebrando essa barreira. Então, essa base da Avon, ela é realmente a prova de tudo. Ela não sai, é a prova de bala, sabe? Então, eu gosto bastante dessa base. Tem o BB Cream da Visela, que tem o FPS 30. Eu já fui muito viciada nesse BB Cream durante um tempo. Eu só usava ele. Ele tem uma cobertura mate e tem aquele efeito soft focus, que dá um blur, assim, nos poros. Ele tem água de coco, ácido... Tem água de coco, ácido e alurônico. Não tem fragrância, não tem óleos e é vegano também. Então, baita BB Cream aí. A seguir, a Boca Rosa, a base dela. É oil free, controle de brilho, espalha facilmente. Ó, eu acho que essa base, ela é muito boa. Ela é de longuíssima duração. Ela parece muito com a base da Virginia, né? Nessa coisa da textura, do acabamento, mate, seco e um grande... é um acabamento muito pesado, assim. Mas, ela também não tem esses problemas aqui que a Virginia tem. Temos a base da Eudora, da Nina Secrets. Ela tem um acabamento natural, cobertura média, ácido alurônico e FPS 16. Também tem óleo de rosas e vitaminas. Hum... Eu gosto bastante dessa base também. A Nina arrasou. Essa base fica sempre aqui perto, porque eu uso ela no dia a dia. Ela é uma base excelente pra você usar no dia a dia, porque ela é bonita e conforme ela vai saindo, não fica aquela coisa feia de arrastei um dedo e ficou o dedo, sabe? Ela só vai saindo, a sua pele vai absorvendo os ingredientes que são hidratantes e aí fica uma película bem fininha, só de pigmento mesmo pra, assim, esconder tudo. Gosto muito dessa base também e eu gosto da embalagem dela, porque ela, apesar de usar rosa, ela parece até uma embalagem premium, porque ela traz dourado, ela traz essa coisa aqui de você poder ver... Nossa, gente, eu tô tremendo, o que é isso? Ela traz essa coisa aqui de você poder ver a cor da base, enfim, excelente base. Temos Brutavares BT Skin. Gente, olha, essa também parece embalagem premium, que é pra... Tem assim, tem um azul escuro, que é legal, mas ela tem essa tampa aqui diferenciada e ela é uma bisnaga, tá vendo? A bisnaga tá aqui, com essa cobertura aqui da BT, que é toda com o espelho dela, sabe? Toda engravada, sei lá, entalhada, eu acho essa base muito boa, eu gosto muito da linha inteira da Bruna Tavares, eu acho que ela capinou muito pra gente passar depois, então a Bruna é maravilhosa, a base dela também, ela é mais sequinha, tem um acabamento aveludado, semi-mate, alta pigmentação e ela realmente tem um efeito que é fino e confortável, parece uma segunda pele. Eu gosto bastante dela, dura o dia inteiro. Pra mim, essa é uma base de festa, sabe? Ai, quando eu vou numa festa assim, aí eu uso essa base. Aí tem a Soft Matte da LF Pro. Eu também acho que a embalagem dela parece premium, porque aqui parece vidro, mas é plástico e, né, tipo, muito tona. Essa base é um lançamento assim, recente, ela é muito boa, tem ácido hialurônico, vitamina E, cobertura ajustável e uniforme, você consegue fazer uma camada fininha ou uma camada grossa, longa de duração e muito resistente. Também é vegana e tem um efeito antipoluição. Essa aqui, ai, maravilhosa também. Ai, tem uma base que eu amo muito, gente, que é a base do Boticário, Retinol Plus, não sei o que, com FPS 80. Não é qualquer marca que consegue te entregar um FPS 80 numa base de cobertura. geralmente, isso eu só acho nas bases coreanas e chinesas. Eles são os mestres de botar FPS. Pra mim, essa base aqui é o creme de la creme. Maravilhosa, tem acabamento mate, mas é um mate soft. Ela é... tem retinol vegetal, tem ácido hialurônico vetorizado. Tá vendo aí, lembra que eu falei da Virginia não ter divulgado um negóciozinho super uau pro ácido hialurônico? Então, essa daqui fala que o ácido hialurônico é vetorizado. Mas assim, não tem como, é vegana também, mas não tem como competir. embalagem de vidro, embalagem super premium, produto perfeito e uma coisa que nenhuma outra base vai te entregar, um FPS 80. Então, o Boticário tá de parabéns. Aí, eu também vim com a base da Mayana, que é essa daqui, ó. Também parece uma embalagem premium, ela é... é de plástico, mas parece vidro. Embalagem fosca, bonita. Eu amo esse M. E eu amo que é transparente aqui. A base, ela tem altíssima cobertura. acabamento natural, longa duração. Aí, ela tem um ativo que chama Berry Flux, que estimula o colágeno. Tem uma ótima espalhabilidade, não deixa a pele oleosa e eles utilizam polímeros pra dar estabilidade na formulação. Não tem talco, não tem para grances, não tem para benos. Eu acho essa base bem boa, bem digna. Eu acho ela um pouco cara, pelo que ela entrega. Mas ela entrega. Aí, nós temos a base blindada da Call Beauty, que eu acho que também entrega um pouco de luxo aqui, né? Tipo, linda a embalagem. Essa base é pra uso profissional. Ela é uma base que ela é realmente blindada. Se você sabe pôr essa base no seu rosto, pode vir um armagedom, que ela nunca vai sair. Ela é uma base difícil de usar, porque você não pode usar nada com óleo antes na sua pele. Eu tenho dificuldade pra usar essa base, não vou mentir. mas ela é pra, assim, noiva. Se você faz noiva, cara, isso aqui é o que você vai procurar. Ele tem uma super cobertura, um acabamento mate, é resistente até ao atrito, então pode estar molhado, você esfregar, o negócio não sai. E ela é resistente a lágrimas. Falei que era pra noiva, as noivas que choram e podem usar a Call Beauty que não vai sair. Ela deixa a pele com aspecto mais lisinho, também cobre imperfeições, deixa o rosto mais bonito, melhora a tonalidade da pele. Ela não oferece aqui benefícios tipo AFPS, ácido hialurônico, gente, quando eu aprendi a falar isso, mas ela entrega o que ela promete, pele blindada. Nem Deus tira isso aqui dessa cara. Só, só muito, é, demaquilante mesmo. Aí agora, eu peguei bases gringas e eu vou dizer pra vocês por que eu peguei essas bases gringas. Eu peguei a da Cosas porque eu acho que ela é o que a base da We Pink tentou ser. Pra mim, seria, tinha que ser igual a da Cosas. Ela tem FPS 25, tem ácido hialurônico e niacinamida. Ela ganhou o prêmio Alure, que é tipo o Oscar da maquiagem, entendeu? Então, essa base é premiada. Ela custa 42 dólares e é maravilhosa. Além da niacinamida e do ácido hialurônico, ela tem cafeína, squalano, arnica e provitamina B5. E ela tem peptídeos. Gente, peptídeos é o skincare do momento. Você viu um creme que fala que tem peptídeos, tem na princípia. Compra. Acho que também tem na Simple Organic. Compra porque peptídeos é o rolê agora da pele. É a descoberta do século. Eu gosto muito dessa base da Cosas no corretivo também. Ela é maravilhosa, não sai, fica um soft matte lindo. E ela consegue entregar os ativos que essa base aqui tentou e não conseguiu de um jeito muito legal. Então, por isso que eu escolhi mostrar essa base pra vocês. Ela vai sair um pouco mais cara do que a da We Pink? Vai. Mas se você queria os ativos e tudo que a We Pink promete, a da Cosas é a que funciona. Daí, eu também escolhi a base líquida Synchro Skin Self Refreshing, a versão matte dela, da Shiseido. Eu escolhi ela porque essa é uma base de tratamento. A da Cosas também é. Mas assim, ela não entrou no Brasil, então não tem como eu falar pra vocês o que rolou na Anvisa. Mas essa base da Shiseido, ela promete o skincare e ela tá na grade 2. Então, ela é uma base que realmente tem estudo comprovando todo o que ela promete. Tem um monte de tecnologia aí e ela custa 319. A versão glow dela tá por 219, eu acho. Tá em promoção. É muito boa também. Eu trouxe a matte porque a matte é mais parecida com a da Virginia. Essa base, ela tem uma tecnologia que ela se refresca durante o dia. Quando foram fazer a promoção dela, eles levaram um monte de influenciadora pro deserto pra usar a base lá. E aí, a base não saía. Mesmo no deserto, ela continuava hidratada. Muita tecnologia, né? Marca de 150 anos. Ela tem uma tecnologia Active Force que é patenteada, né? Isso é uma coisa também que as empresas que conseguem o grau 2 tem muita tecnologia patenteada. Então, é que funciona mesmo. Essa tecnologia tem uma cobertura que é resistente à umidade e ao calor. Ela se recupera dos movimentos faciais. Pra mim, isso é um problema nessa base aqui porque se eu faço assim, a minha pele fica marcada. E essa da Esticeido, ela consegue voltar a pele e aí você não tá com linhas finas, não tá com poros, não tá com textura, só tá com uma base maravilhosa na sua cara. Ela também tem uma tecnologia que é exclusiva da Esticeido que melhora a textura e uniformiza o tom da pele. E ela tem um ácido super bialurônico. Aí eu falei pra vocês, quando a pessoa, a base tem realmente um foco no hialurônico, ela usa um nome super louco, sabe? Que é um hialurônico que vai funcionar. Essa base é perfeita, gente, se vocês tiverem a oportunidade de testar essa base, eu recomendo. E eu acho que o preço dela vale muito a pena, mesmo comprando assim no Brasil 319. E aí você pensa que essa daqui é 200, porra, deixa eu ser entrega e entrega. E ela tem uma coisa muito legal que aqui, ó, você fecha ela. Então você fecha ela e vai viajar e aí o pompe não sai. Aí quando você for usar, você abre. Eu amo essa embalagem. Embalagem de vidro, que é mais ecologicamente correta. Perfeita a base, perfeita isso. E eu trouxe também a base da Rose Ink. A base da Rose Ink não tem nada a ver com a base da Whip Ink. Eu trouxe ela porque ela é um tinted serum e ela tem muito esqualano. Além de esqualano, ela tem ácido hialurônico e peptídeos. O que que eu quis dizer trazendo essa base aqui? Se a gente olhar a base da Cosas e a base da Rose Ink, que são ambas que tem realmente o esqualano, você percebe que são bases mais brilhosas, que tem um acabamento mais leve. Por quê? Porque o esqualano acaba diluindo a fórmula, né? E hidratando mais do que cobrindo. E aí por isso que eu digo que eu acho que tem pouquíssimo esqualano nessa fórmula da Whip Ink. Porque eu não sinto nenhum dos benefícios do esqualano aqui na minha pele. Então, eu quis mostrar pra vocês duas bases pra vocês entenderem quando eu digo que eu acho que tem pouco ativo. É por isso, é comparando com outras bases que são estudadas, que tem prêmio da Alure. A Rose Ink é da Biosance. A Biosance é a rainha do esqualano. Então, eles criaram essa empresa de maquiagem e aí tem corretivo, tem um monte de coisa, tudo é muito bom, blush, base, tudo é muito bom. E eles realmente põem esqualano em tudo. E aí é com com estudo comprovado que o negócio funciona. Essa foi a comparação de bases. Qual que foi a sua favorita? Agora vamos seguir o vídeo. Bom, tendo visto tudo isso, eu tenho mais uma coisa pra falar. Eu vi alguns publis não sinalizados dessa base nas redes vizinhas. Eu, como influenciadora e pessoa que vai sempre falar a verdade, dizer o certo, tenho que dizer que publicidade não sinalizada é um crime punível por multa pela Conair. A Conair é quem verifica todas as publicações pagas na internet. E eu não acho legal quando a marca contrata um publi e fala assim, mas você não pode escrever que é publi, sabe? Ou então o influenciador mesmo não marca porque, ah, se eu colocar como publi vai abaixar o engajamento. Eu acho que esse tipo de comportamento mancha a reputação de todos os influenciadores que tem a coisa de trazer a verdade, de trazer o que ela pensa, de falar mesmo. Não faça isso. E se você como inscrito ou pessoa que tá aqui na internet, se você vê uma publicação que você acha que é publicidade, denuncia pro Conair. Porque assim, trazendo justiça, a gente vai conseguir ensinar os influenciadores a não fazerem mais isso porque isso é crime. E recentemente teve uma polêmica super gigante lá na gringa, né, da Maquela, que ela fez um anúncio de cílios, de máscara de cílios, e ela colocou um pouquinho aqui de cílios, né, tipo, foi acusada de colocar um cílio postiço aqui no final. E aí, a internet gringa, ela foi, tipo, a lua, tipo, meu Deus, não pode, que tipo, tipo, o que é esse? Você tá enganando seus seguidores. E apesar disso tudo, ela ainda não marcou como publicidade. Então, é claro que os influenciadores antigos, né, a Tati, o Jeffree Star, se indignaram com isso. Tanto que o Jeffree nem postava mais e aí agora ele falou, vou voltar pra internet porque isso não pode acontecer. Tipo assim, não pode ser manchada essa reputação. Aqui está uma resenha que fala a verdade. E eu concordo muito com isso. Porque, tipo assim, eu tenho uma carreira de 16 anos, então eu vim de blog. Lá nos blogs, no começo da internet, a gente era muito criticado quando fazia um publi. Então, a gente precisou bater muito e andar muito o chão pra que as pessoas respeitassem que a gente pode fazer uma publicidade, pode vender um conteúdo. Então, lá atrás, quando dava qualquer indício, assim, de que você não amou completamente aquele produto que você estava fazendo publicidade, a gente era extremamente criticado, duramente, assim, era tipo um cancelamento mesmo, era uma coisa muito ruim. E às vezes você botou tudo ali naquele publi, marcou como publi e as pessoas questionavam a sua integridade porque era um publi. Então, a gente veio de tudo isso pra agora ter conteúdos curtinhos que as pessoas monetizam, né, recebem algum dinheiro ou produto da marca em troca daquele conteúdo e não sinalizam. A gente que veio de trás lutou muito pra que o publi fosse aceitável. E hoje, ver que alguns influenciadores sentem que é ok mentir na resenha, né, que eu pago ou não sinalizar como publi, isso me machuca muito, sabe? Porque fere todo mundo que está fazendo esse trabalho. Então, assim, você vai fazer um publi? Faça, mas sinaliza, seja autêntico, fala a verdade. Se você não gostou do produto depois que você recebeu, é ok você virar pra marca e falar assim, olha, eu não gostei, eu não vou fazer esse publi. É ok rejeitar coisa porque acontece. E um conselho que eu dou é sempre pedir o produto antes de aceitar o publi. A prática aqui é, a empresa X quer um publi. Aí, antes de passar preço, de conversar sobre isso, a gente pede pra enviar o produto. Se eu não gostar, eu não vou fazer. Eu sei que isso é um privilégio que eu conquistei, mesmo porque eu consigo monetizar, conseguia, né, antes do cancelamento, monetizar muito o meu trabalho, mas não venda a sua credibilidade, porque a sua credibilidade é alguma coisa que só você tem. Então, é isso. Queria terminar o vídeo com essa mensagem, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê de novo numa próxima. Beijão e até lá. Tchau.